Música Só para ter certeza que todo mundo entendeu, eu quero dois voluntários. Você fala demais, então vem aqui para frente também. Vem, vem. Você riu, vem também. Você de vermelho, vem, 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 vem. Vamos ver se vocês entenderam o benefício do cabeamento estruturado. Os dois aqui de frente, olhando para eles, não para mim. Seu nome mesmo? Flávio. Alex. Beleza. Vocês riram, não riram? Então faz o seguinte, agora segura o cabo do professor, vai. Segura, segura, segura. É, mas o Sérgio já faz um estrago. Esse aqui, gente, é um cabo UTP. Esse aqui, vamos imaginar como sendo o nosso link permanente de quantos metros? 90 metros. Certo? Aqui é a tomadinha na parede. Aqui é a tomadinha na parede. O que eu posso pôr nessa tomadinha na parede? O que eu quiser. O que eu quiser. Aqui, no caso, eu quero colocar dois extensores RS-232. Eu tenho limitação de metragem para trabalhar com o cabo RS-232. Dentro do conceito de cabeamento estruturado, se eu usar conversores para UTP, eu consigo lançar, fazer tiros de no mínimo 90 metros. Beleza? Então, conecta aí. Conecta aí. Ótimo. Fiquem quietinhos aí. Vocês não se mexem. Vocês são as nossas tomadinhas na parede. Certo? Beleza? Entenderam? Eu usei um cabeamento UTP, que é o mesmo cabeamento que eu posso usar para dados. Posso, inclusive, usá-lo para telefonia, se eu quiser. Eu posso usá-lo para vídeo. No momento, eu estou usando ele. Desligou o projetor, não sei por quê. No momento, ele é importante para mim, para eu estender até 90 metros o meu sinal RS-232. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.